Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Já fizeram a atividade? Aproveitaram esse momento já para tomar a água, ir ao banheiro, fazer um lanchinho? Espero que vocês já tenham feito tudo isso, porque nós agora entraremos em mais um momento de aprendizado. Nós teremos aula de linguagens. Eu sou a professora Mirce e nós iremos continuar a falar sobre os contos. Vamos à aula? E hoje nós trabalharemos a produção textual. Vou contar um fato sobre a minha vida. Quando a gente conta um fato sobre a vida da gente, nós estamos aí contando uma história, nós estamos narrando aí uma história. O que as pessoas contam é uma história? É uma história, sim. De quantas maneiras podemos contar ou narrar as histórias? Nós podemos contar essas histórias, narrar essas histórias de diversas formas. A gente pode narrar uma história onde a gente conta a nossa própria história, né? A história da nossa vida, igual quando eu for contar um fato da minha vida, eu estou narrando a minha história. E esse narrador vai estar aí em primeira pessoa, porque ele vai participar da história. E nesse caso, se trata de um narrador personagem. Ou a gente pode contar histórias de outra pessoa. Nesse caso, o narrador é um narrador observador, porque ele não participa aí da história. Quem pode contar ou narrar histórias, então? Qualquer pessoa pode contar ou narrar histórias. Olha, eu vou contar uma história, um fato que aconteceu da minha vida. Quando eu tinha mais ou menos seis anos de idade, eu fui para um rio, era o rio Corrente, lá em minha cidade, em Santa Maria da Vitória, juntamente com minha mãe, minha tia, e elas eram professoras e levaram alunos para um passeio que seria nesse rio. Ao chegar nesse rio, eu conversando com um amigo da minha tia, ele sem querer, ele me empurrou e eu acabei me afogando no rio. E nessa situação, eu tentava ali subir para cima, né? Tentando lá subir, 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 para ver se eu conseguia chegar até em cima e eu não conseguia. Eu tentava descer, achando que se eu fosse arrastando ali, eu iria chegar até a margem do rio e não conseguia também. Até que eu me deparei com as pernas de uma aluna que estava na água, olha para vocês verem o quanto eu era pequena. E eu me agarrei as pernas, só que ela achava que se tratava de um colega que estava ali tentando fazer alguma brincadeira e tirou os meus braços. E aí vai eu novamente tentando, tentando, até que eu consegui agarrar as pernas dela. E aí ela percebeu que havia algo estranho, me pegou pelos braços e levantou. E assim ela percebeu que era eu, né? Uma criança que tinha seis anos de idade, né? Isso aconteceu há muitos anos, lá em 1996, certo? E assim ela conseguiu salvar a minha vida. Essa história que eu contei para vocês, aconteceu quando? A pró diz que aconteceu em 1990, não foi? Quando eu era criança. Só que se eu não tivesse apresentado esse tempo cronológico, que é 1990, que é o tempo que faz parte do nosso calendário e tivesse utilizado só há muito tempo atrás, nós estaríamos falando aí de um tempo psicológico, certo? Onde aconteceu? No Rio Corrente, na cidade de Santa Maria da Vitória. Com quem aconteceu? Aconteceu comigo. Por que que aconteceu esse fato, né? Talvez falta de cuidado dos adultos que estavam ali próximos, né? Uma criança não pode ficar no Rio, principalmente, principalmente assim, sem ser observada pelo adulto. Na verdade, ela tem que estar lá dentro com o adulto, né? Então, talvez isso aconteceu por uma devida falta de cuidado e também eu, enquanto criança, também não deveria estar ali também, né? As histórias que vocês contam ou já contaram são narrativas? Por que que elas são narrativas e são? Elas são narrativas porque quando o ato de contar uma história, você já está narrando essa história. Nesse caso, eu contei uma história que é uma história da minha vida. Eu narrei a história da minha própria vida. Então, eu seria um narrador-personagem. Toda história que a gente conta é uma narrativa. O que vai diferenciar uma narrativa da outra é se esse narrador, ele é personagem, ele participa da história ou ele é apenas um narrador-observador, onde ele viu acontecer algo, mas ele não participou daquilo. Eu narrei minha história. Qual a minha função, então? Eu sou um narrador-personagem ou eu sou um narrador-observador? Seria o quê? Uma narradora-personagem, né? Porque eu participo da minha história, eu conto a história da minha vida. Posso ser considerada narradora, então? Posso, sim. Mas o que que é narração? É um texto que relata fatos e acontecimentos reais ou fictícios. Eu contei uma história que é real, que é a história da minha vida. Então, na narração, eu posso narrar algo que é real ou eu posso narrar algo fictício, algo que não existe, como é o caso aí dos contos, né? As histórias de Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, o Gato de Botas. São narrativas fictícias, são coisas que não aconteceram, certo? E pode acontecer de forma linear, onde tem uma ordem de acontecimentos, uma organização ali do tempo de acontecimento, ou não linear. Eu ir lá na frente, voltar lá atrás para justificar alguma coisa aqui da frente. Então, isso ocorre aí, nesse caso, de forma não linear, de forma não organizada, né? Assim, se eu for contar uma história da minha vida, fazer aí uma linha do tempo, de quando eu nasci até hoje, então nós estaríamos falando aí de forma linear. Mas eu posso, por exemplo, falar, ah, eu tenho medo de água, eu tenho medo de entrar no rio. Por que que eu tenho medo de entrar no rio? Aí, de repente, eu começo a contar que na minha infância aconteceu isso e isso. Então, eu estou em um momento, eu volto lá atrás para justificar algo daqui, desse momento presente. Então, pode acontecer também, de forma não linear, com a participação de personagens, cuja ação aí vai ser contada por um narrador. Os elementos da narrativa são pente. Mas não é esse pente de cabelo que está aí, não, viu, gente? Pente é uma sigla, né? Onde cada letrinha dessa aí significa uma coisa. Pente, P, personagem, E, espaço, N, narrador, T, tempo, E, enredo. Então, sempre lembrem, sempre lembrem disso, certo? Para eu construir um texto, eu vou precisar de um pente. Eu vou precisar que tenha personagem, eu vou precisar que tenha um espaço, que esse espaço, ele seja delimitado, até porque se trata de um conto. Contos são narrativas breves. Não podem ter muitos personagens. O espaço, ele deve ser delimitado. O tempo deve ser delimitado também. O narrador, geralmente, o narrador dos contos é o narrador observador. Mas se eu for fazer, os contos de fada, né? Mas eu posso fazer outro tipo de conto e esse narrador, ele pode ser personagem. E, além disso, tem um enredo que seria o conflito, o problema ali que vai gerar o desenvolvimento ali da nossa história. Vamos ver um exemplo de narrativa? Eu vou te contar uma história Agora, atenção Que começa bem no meio Da palma da tua mão Bem no meio tem uma linha Que vai no coração Que sabia dessa história Antes mesmo da canção Atenção, atenção, atenção Era uma vez Era uma vez uma menina Que ganhou da sua vovó Uma capa vermelha E ela todos os dias gostava de usar a sua capa E por isso as pessoas chamavam ela De chapéuzinho vermelho Um dia, a sua mamãe lhe chamou Chapéuzinho vermelho Chapéuzinho vermelho Sim, mamãe Leve esses doces para a sua vovó Ela está muito doente Pegue a sua cesta E vá pelo caminho da floresta Mas cuidado Porque lá nessa floresta mora um lobo Nós não devemos conversar com pessoas estranhas Ainda mais se for um lobo Certo? Certo, mamãe? E a chapéuzinho foi pela floresta fora Cantando uma música bem assim Pela estrada fora eu vou bem sozinha Levar esses doces para a vovózinha Ela mora longe O caminho é deserto E o lobo mal passeia aqui por perto Mas a tardinha Ao sol poente Junta a vovózinha Eu estarei contente Só que enquanto a chapéuzinho cantava O lobo que estava ali por perto Ouviu a chapéuzinho cantar E foi até lá onde ela estava Olá, menininha Como vai você? Olá, seu lobo A mamãe disse para ela Não conversar com estranhos Mas ela desobedeceu E conversou com o lobo Olá, seu lobo Aonde você vai? Hum, eu vou para a casa da minha vovó Que mora lá naquela árvore grande Sabe? Hum, não sei E por que você não pega Umas flores para a sua vovó? Sabe que é uma boa ideia Muito bom, seu lobo E a chapéuzinho Foi pegar umas florzinhas Para colocar na sua cestinha E levar para a sua vovó Desobedecendo a mamãe Enquanto ela pegava as flores O lobo O lobo que era muito esperto Correu para a casa da vovó Chegou na casa da vovó Toque, toque, toque Quem é? Perguntou a vovó Sou eu a chapéuzinho Mentiu o lobo O lobo Entrou na casa da vovó Pegou a vovó Trancou a vovó Num armário Vestiu a roupa da vovó Pôs a toca E o óculos da vovó E ficou esperando A chapéuzinho vermelho chegar Quando a chapéuzinho vermelho chegou Ela bateu na porta Quem é? Mentiu o lobo Sou eu, vovó A chapéuzinho Quando a chapéuzinho entrou Ela viu que a vovó Estava um pouco diferente Nossa, vovó Para que esse nariz tão grande? É para te cheirar melhor Nossa, vovó Para que essas orelhas tão grandes? É para te ouvir melhor? Nossa, vovó Para que essa boca tão grande? É para te comer melhor O lobo deu um pulo da cama E saiu correndo atrás da chapéuzinho Que saiu gritando Socorro, socorro, socorro Lá na floresta Estava passando um caçador Que ouviu os gritos da chapéuzinho E resolveu correr para ajudar Quando ele chegou lá E viu que o lobo Estava correndo atrás da menina Ele deu um tiro para cima Com a sua espingarda O lobo levou um susto E saiu correndo Foi embora e nunca mais voltou A chapéuzinho deu um abraço no caçador E disse muito obrigada Mas e a minha vovó? Escute Ah, a vovó Ela está trancada no armário Foram lá Abriram o armário Salvaram a vovó Eles deram um abraço E depois fizeram um lanche Bem gostoso Com tudo que a chapéuzinho tinha levado E sabe o que ela aprendeu? Que a gente não deve desobedecer Os nossos pais Os nossos avós As pessoas que cuidam da gente Porque eles querem nos proteger Nós não devemos falar com pessoas estranhas Nem ficar contando coisas da nossa vida Para pessoas que a gente não conhece Não é verdade? E aí, depois disso A vovó, o caçador e a chapéuzinho Ficaram amigos e viveram felizes para sempre Gostaram da história? Espero que sim Um beijo E até a próxima Vamos refletir um pouquinho Sobre essa narrativa Que a gente acabou de ver Vocês sabem De que gênero se trata esse texto? Vocês sabem? Essa narrativa Qual é o gênero dessa narrativa? É o quê? É um conto de fadas Como você descobriu isso? Como vocês descobriram que seria um conto de fada? Por quê? Que elementos no filme leva a crer que se trata desse gênero? Nós temos aí a presença de elementos fantasiosos Que, neste caso, seria o lobo O lobo que é um personagem fantasioso ali Lobo, geralmente, eles falam, gente? Não, o lobo não fala, né? Mas dentro dessa história, o lobo, ele falava Então, nós temos um elemento fantasioso aí Dentro dessa história Que nos faz crer que se trata de um conto de fada, né? Analisando o conto Qual o título da história? Chapeuzinho vermelho Lembra que a Pró falou na outra aula Que, geralmente, os contos, os contos de fada, né? Eles vão receber o nome do personagem principal? Pois é Foi o que aconteceu aí com a historinha de Chapeuzinho vermelho Onde o título da história é o próprio nome da personagem principal Quais são os personagens principais aí? Nesse caso, seria o lobo e a Chapeuzinho vermelho Posteriormente, aparecem os personagens secundários Que seria a vovó e o caçador E a mamãe da Chapeuzinho vermelho também Que aparece lá no início da história, né? O que cada personagem faz? A primeira personagem, que é a personagem da mãe Foi quem deu a missão Chapeuzinho vermelho de levar os doces para a vovó Chapeuzinho vermelho recebeu É o personagem, nesse caso, a personagem que recebeu essa função O lobo, que tenta aí atrapalhar a vida do personagem principal Que seria a Chapeuzinho vermelho E colocando ela em risco, né? Nós temos a vovó Que é quem iria receber aí Os doces da Chapeuzinho vermelho E o caçador, que é o herói da história Que salva a Chapeuzinho vermelho e também a sua vovó Lugar Local onde se passa a história Este local é detalhado? Passa-se em um lugar só? Esse local é um local da nossa imaginação? Ou ele é real? O que acontece em cada lugar? Nós temos aí a floresta, né? A história se passa praticamente aí na floresta até a casa da vovó O tempo, quando ocorreu o fato da história, né? Na história, logo no início, ela diz Era uma vez Então nós temos aí um tempo Que é psicológico, né? Não determina, não é cronológico Não diz hora, não diz dia Mas era uma vez Aconteceu em algum momento aí da história Causa Surgiu um problema? O que aconteceu? Como aconteceu? Surgiu sim Que foi quando o lobo Ele tentou ali Enganar a Chapeuzinho vermelho, né? Qual a consequência disso aí? Como termina a história? Termina o lobo Ele tentando comer aí a Chapeuzinho vermelho Porém, ela é salva Juntamente com sua avó Pelo caçador A moral Há uma moral nessa história? Há sim uma moral Qual é a moral dessa história? O que que se aprendeu dessa história? Que não se pode falar com estranho E que nós devemos obedecer aos nossos pais, né? Porque eles só querem o nosso bem Só querem nos proteger Então tem uma moral aí Dentro desse conto também Nós vamos retomar agora A nossa fábrica de contos Que são as de contos, né? Que são aquelas caixinhas que a gente produziu Na aula da semana anterior Nós temos as caixinhas Quem fez caixinhas Peguem suas caixinhas Quem fez aí, no caso, envelopes Peguem os envelopes, certo? Cada um, tanto caixa quanto envelope Devem ser identificados aí Por esses itens que nós temos aqui Na imagem, né? O ponto de partida Onde começa a história O lugar onde foi Um amigo O herói Um inimigo O objetivo da história aí E o objeto mágico Tudo isso aí Vocês vão pegar Que a gente vai utilizar Certo? Vocês vão sortear Um item de cada Para que vocês possam Construir Produzir Um outro texto Sendo que nós temos Que analisar Observar A estrutura do conto Onde deve ter A introdução Neste momento inicial A uma breve Ambientação do espaço Tempo Personagem Enredo Como a gente falou Na outra aula, né? É quando a gente vai dizer Quando aconteceu Onde aconteceu E os personagens Vamos começar a apresentar Os personagens envolvidos Geralmente isso vai acontecer No primeiro e segundo parágrafo E nele também Nós vamos apresentar Qual é o conflito aí Qual é o problema aí Da história No desenvolvimento Aqui se desenrolam Os acontecimentos da história Relacionados com o problema E a situação Ou uma situação, né? Que foram apresentados aí Na introdução Passaremos pelo clímax Que é o momento De maior tensão Da história E Por fim Deve ter o desfecho Que é o encerramento Da narrativa Que geralmente Seria aí Com o final feliz, né? E viveram felizes Para sempre Já que se Já que a gente Está falando Sobre os contos de fada Onde eles sempre Vão terminar Com o final feliz Certo? Certo? Avaliação da produção inicial Depois que vocês Produzirem esse texto Vocês vão fazer Uma avaliação inicial Sobre a produção De texto De vocês Possuem parágrafos Estruturados Vocês deixaram Aquele espaçozinho Entre a margem Para indicar O parágrafo Que geralmente A gente usa O nosso polegar O espaço aqui Do nosso polegar Apresenta o uso adequado De sinais de pontuação Observem aí Se a pontuação Está utilizada De forma correta Apresenta erros Ortográficos Tem palavras aí Erradas Possui título É coeso e coerente Tem sentido O texto A forma como Vocês organizaram As frases Estão Elas estão organizadas De forma que Qualquer pessoa Que leia Pode compreender Esse texto Apresentam personagens Demarcação de tempo E espaço Conflito E ações desenvolvidas Em torno dele Para uma possível Resolução E uma moral De história Apresenta isso Esses pontos Aqui que a PRO Colocou para vocês São pontos Que vocês vão analisar Após a produção Do seu texto É interessante A gente prestar atenção Quanto à estética Do texto Aqui eu trouxe Um texto Somente para vocês Analisarem a estética Certo? Onde fica o título O espaçamento Entre a margem E o parágrafo Para identificar Aqui A gente conseguir identificar Onde está o parágrafo Do texto A gente não deve iniciar Já na margem Tem que ter Esse espaçozinho Que seria O parágrafo O travessão Caso tenha aí Falas de personagem Ele deve vir Abaixo Da primeira letra Do parágrafo Seguindo aí A direção Do parágrafo Certo? Ele fica embaixo Da primeira letra E esses travessões Eles são utilizados Para a gente Identificar Que é uma fala De um personagem Indica aí Um diálogo Né? Agora é com vocês Vocês que já Analisaram Como se estrutura Um texto Né? Um conto de fada Já sabem Quais são os pontos Que vocês vão avaliar Após a produção Vocês já sabem O que é um conto de fada Tem aí em suas mãos As caixinhas Né? Da nossa fábrica De contos Ou os envelopes Que indicam aí A nossa fábrica De contos Vocês vão sortear E vão começar Aí a produzir O texto de vocês E depois fazer Uma avaliação Sentiu alguma dúvida? Volte a esse vídeo Assista a esse vídeo Quantas vezes vocês quiserem Até que vocês possam Compreender Como construir Uma narrativa Certo? A nossa aula Ela vai ficando Por aqui E amanhã A gente volta Com mais Uma aula Beijinho no coração De cada um de vocês E até mais Tchau, tchau 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 Tchau